Oi maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal vocês também estou maravilhosamente principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal com o nosso quadro no meu criado mudo e eu trouxe um vídeo olha apaixonante vou te mostrar em detalhes depois da vinheta gente quero mostrar pra vocês esse livro que chegou pra mim da Denise Godinho do canal Capitu vem para jantar Capitu vem para jantar gente as delícias de cozinhar as receitas da literatura e para quem não conhece ela faz receitinhas de livros e gente eu achei muito fofo eu comprei na amazon tá mas é da editora verus verus né e eu acho muito achei muito legal eu me apaixonei muito quando eu vi que ela lançou o livro já faz um tempinho né e dá pra acreditar que ela tinha dificuldades gente com a cozinha lidar com a cozinha imagina gente pensa aí um dia ela disse que estava lendo Dom Casmurro de Machado de Assis e se deparou com a menção né se deparou com uma cocada e aí ela disse que aí que surgiu finalmente né a ideia de cozinhar guiada pelos escritores prediletos dela e aí nasceu o blog primeiro Capitu vem para o jantar não me engano ela fez gastronomia também né teve o canal e agora o livro eu não sei se ela lançou mais livros mas tá aqui o livro maravilhoso eu quero mostrar pra vocês basicamente Capitu vem para o jantar surgiu com o blog como eu falei pra vocês e agora virou livro o projeto reúne as receitas escondidas em grandes obras de literatura que legal ela decidiu aprender a cozinhar com seus escritores favoritos e além de apresentar receitas de pratos principais lanchos sobremesas drinks a autora conta a história divertida por trás dessas aventuras relatos pessoais e muitas curiosidades sobre os escritores e suas obras é realmente encanta mesmo não só pela literatura mas pela comida bom destrinchar basicamente assim o livro ele sempre tem essa artesinha como se fosse uma toalhinha xadrez ó em várias cores coisas dependendo da categoria do livro então tem o prólogo né arrumando a mesa para Capitu e depois ela divide o livro em categoria aqui ela vai falar um pouquinho de como surgiu enfim olha como ela mesmo disse né foi por causa dessa cocada de tom casmurro de machado de assis que ela se apaixonou e ela fala um pouquinho da história a literatura em si a gente pode encontrar lanchinhos refeições docinhos comidinhas da infância comidinhas da infância e drinks uma das coisas que eu gostei bastante foi Denise ter feito uma pesquisa é sobre a história dos pratos dos ingredientes inclusive dos hábitos culinários dos autores de cada livro eu acho que citando isso nesse livro e olha deixou o livro bem rico gostei demais e outra coisa legal é que todas as receitinhas todas além de ter a história da própria receita um pedaço da história de onde foi tirado também tem as ilustrações então é bem legal agora o que eu achei da arte do material eu acho que o livro ele pede um uma capa mais dura é um papel cartão né um papel duro porém não é uma capa dura eu acho que o livro ele enriqueceria mais o livro tendo uma capa dura e as fotos né o tipo de papel esse não é esse não é eu acredito que não seja um papel coxê fotográfico bom não sei eu acho que eu não sei direito o nome mas pediria aquele papel que ele é parecendo foto parece uma foto sabe brilhante ele fica fosco e ao meu ver né eu acho mais confortável ver livros com imagens assim quando a imagem ela tá num papel numa qualidade assim mais brilhante sabe como se fosse uma fotografia mesmo porque aqui parece um xerox então é fica aquela coisa fosca como xerox mesmo né mas só isso também no mais eu gostei muito do livro muito fofo tá aqui o link onde eu comprei muito lindo 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 e mais um livro fofo pra minha coleção e uma das coisas legais também do livro sabe o que que é é que você além de poder fazer as comidinhas tem como você saber um pouquinho sobre essa determinada culinária do autor da literatura muito legal então de qualquer forma não é só um livro de receita é um livro que você vai ler mesmo porque geralmente livro de receita a gente dá uma folheada e escolhe a receitinha que a gente quer fazer depois que fez guarda o livro mas esse não esse você além de querer fazer a receitinha você vai querer ler e sabe uma dica que eu dou é de você não ler de uma vez você dá uma folheada vê a receitinha que você quer fazer e conforme você vai comer aí sim você lê toda a historiezinha né sobre a culinária sobre o autor ó você sabia aí vai falar a curiosidade né e aí você lê é gostoso porque fica como doses homeopáticas você saboreia lendo e saboreia comendo também o que você fez é bem legal e aí me diz você já conhecia esse livro conhecia o blog conhecia o canal conhecia os três me diz aqui nos comentários tá já deixa seu like não é inscrito no canal inscreva-se clica no sininho opções todas me diz se você gosta também desses livros apaixonantes me diz tá cuida de você fica bem e não esquece eu amo você até o próximo vídeo tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri